E a cerveja vem como aí? Olha aí. Vem como. Pega aí. Mostra aqui. Igual a sorvete? Nossa. E ali? Em pleno sol, olha lá. Eita. Daqui a pouquinho, vamos tomar uma aqui. Restaurante massa. Olha a vista do restaurante. Coisa linda, né? Nossa Bahia é linda. Tem a gente que nem conhece. Aqui embaixo é Pedra Furada. Pedra Furada. Monte Serra. Monte Serra. Aqui, tudo aqui é Monte Serra. Aí você vira pra lá, ó. Indo pra lá, ó. É Ribeira. Entendeu? Coisa boa, né? Olha aí. Lindo, lindo, lindo.